Fala, galera! Tudo bem? Maxine James, exibiu vocês. Mais um Maxine Jake com o Ultdata da Tenochere. E o Ultdata da Tenochere é um software para o seu Android recuperar os arquivos que você perdeu ou apagou sem querer, de fotos, vídeos, até conversas do WhatsApp. Ele suporta vários dispositivos e não precisa fazer root no seu dispositivo para conseguir acessar esses arquivos, basta conectar ele no computador e ele já vai começar a escanear por arquivos perdidos. Você pode selecionar tudo o que você quiser salvar depois ou salvar direto no seu computador também para transferir para outro dispositivo a sua conversa do WhatsApp, por exemplo. Começando a gravar a tela para vocês, está aqui a página inicial do site do Ultdata. E como eu disse, tem várias informações que eu acabei de falar, que é um recuperar fotos, contatos, mensagens, vários dispositivos de várias marcas, como Samsung, Huawei e Xiaomi, que eles suportam. Visualizar os arquivos individuais na recuperação de dados, se você ver os dados que ele consegue recuperar no computador para escolher, você não precisa recuperar tudo se você estiver procurando por uma conversa só ou uma foto específica, você pode visualizar ela no PC antes de restaurar. Uma alta taxa de sucesso e suporta vários tablets androides também. Vamos descendo aqui. Recurandoção dos dados do WhatsApp sem fazer o root. Como eu disse, vários programas precisam fazer o root nos seus dispositivos para conseguir acessar os arquivos interiores dele. E o Ultdata não precisa, então é muito mais fácil e rápido de recuperar. Vítios, fotos e arquivos de voz e um salvador de dados abrangente para qualquer tipo de arquivo, desde o WhatsApp até PDF, fotos e chamadas também. Você pode usar esse software em vários cenários, como se o seu dispositivo quebrou também ou se você apagou o dado sem querer, aquela foto preciosa que você demorou para tirar ou até um vídeo de uma gravação no YouTube que você apagou sem querer, igual a Camera Girls faz sempre, sabe? Mentira! De novo, com esse software eu não preciso gravar de novo, eu consigo recuperar a gravação que ela apagou. Mentira! E eu desativei a lixeira do celular, sabe? Por causa que alguns smartphones ainda têm lixeira. Eu tirei, então quando apaga já era o arquivo, então eu uso o Ultdata para restaurar a gravação. Tela quebrada, se você não consegue mais tocar na sua tela e quer transferir os dados para o seu computador para salvar, entre vários outros exemplos também. E para fazer a recuperação é muito simples, você escolhe entre dois modos do Android e segue os três passos aqui, reconectar o seu smartphone e escolher o modo, como eu disse, de um dos dois que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês no software. Depois que você escolher o modo, ele vai escanear o seu smartphone, você escolhe os dados que você quer recuperar e basta clicar em recuperar no terceiro passo e ele faz o resto para você. E isso aqui é a tela inicial do programa, então assim que você abre ele, você cai nessa tela e como eu disse, é a seleção de modos, se você quer recuperar todos os seus dados ou dados específicos do WhatsApp também. E você pode baixar eles para o computador e inserir até no seu iPhone ou no seu outro dispositivo Android, se você estiver trocando de smartphone também. Escolhendo o modo, então, para mostrar para vocês, recuperação total dos dados, basta conectar o dispositivo ao PC, então, com o cabo da USB. E assim que você conecta, ele fala os passos para você colocar ele em modo de decoração pela USB, dependendo do seu dispositivo, você escolhe ali em cima que ele tem uma instrução diferente, dependendo da versão do seu Android. E assim que você faz o passo a passo, o seu dispositivo já está configurado e ele já começa a restaurar os seus dados. E o segundo modo é praticamente a mesma coisa, basta eu clicar aqui em recuperar dados do WhatsApp, ele já vai reconhecer o meu dispositivo que já está conectado aqui. E assim que ele reconhece, ele vai falar para você colocar no modo de decoração do mesmo jeito e mostrar todas as suas conversas e dados apagados do WhatsApp também, desde fotos a arquivos de áudio que você recebe. Depois que você seguiu as instruções e selecionou os arquivos que você quer recuperar, ele já recupera para você, basta você esperar alguns minutos e seus arquivos já estão recuperados. Ligna na descrição para o mundo de data, você pode ler mais informações do site deles e baixar para você usar. E se você curtiu, deixe um like e se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos. Siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e comente o que você quer ver nos próximos vídeos também. É isso aí, galera. Até a próxima!